salve salve galera fazer um voo aqui logo cedo para mostrar cajati para vocês de manhã com o mavic mini não vou a uma distância muito longa só fazer uma voltinha aqui na cidade para ver as imagens de dia ontem eu fiz um voo com ele de noite espero que vocês tenham gostado esses vídeos são mais rápido para fazer e os próximos eu faço mas com calma e vou postando para vocês aqui 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 tinha uma antena não sei se tem mais ou para subir muito aqui sei que está mais baixo deixa eu baixar aqui então vou tô dentro da cidade tá deixa eu baixar aqui a 50 metros de altura aqui a 400 metros dentro da cidade tá deixa eu levantar aqui assim ó galera dando um rolezinho no cajati e para fazer isso com outros drones aqui às vezes eu sofro galera e com esse aqui estou indo de boa ó cajati com mavic mini aqui tá dando um rolê pela avenida toda aí ó olha que top galera que a gente de manhã agora são 7 da manhã eu estou com 17 satélite em modo gps estou a 42 metros de altura 280 metros de distância mais ou menos aqui tô com 16 minutos de voo aqui vamos ver aqui olha que top galera olha que top tô gostando bastante voar com mavic mini eu fiz o vídeo de unboxing vou fazer os outros vídeos para mostrar para vocês também e só que como eu falei para editar dá um trabalho danado aqui galera por causa da minha tendinite opa top agora eu tô entrando atrás do do morro aqui na frente da minha casa então ele quis dar uma perdida de sinal eu voltei tá eu ia lá na igreja ali mas eu ia perder o sinal que eu tô bem atrás do morro olha que top galera é a igreja onde eu sempre faço um voozinho ali olha que legal então aí a cajati deixei para lá um pouquinho para tentar ir um pouquinho mais longe ali para vocês verem ela é um meia 500 metros de distância a pracinha da bíblia é assim ainda da bíblia subir muito eu não mexi em configuração nenhuma de câmera tá galera só só voei aqui tudo automático opa deu uma perdinha de sinal que eu não tô com a até eu pensei que tava para um lado e eu tô com o outro tô posicionando minha antena para um lado e o drone tava para o outro aí então tô indo contra o sol para ver o flare aqui ó ó tá dando umas picotadinhas de sinal aqui é normal isso também tá galera porque na cidade né ó tô lá na ponte de cajati deixei ali que agora eu sei mais ou menos onde eu tô ali e tem um monte de casa de obstáculo tudo na minha frente aqui ó e ele deu uma travadinha mas não travou o vídeo nem nada agora deu uma travadinha de novo ó só que tô indo de boa ainda meu brilho do celular tá no máximo até ela já tá esquentando aqui também vai ser o rio em cajati ó então deixa eu ir nele ali só para vocês terem uma ideia das imagens com mavic mini e a transmissão dele e a qualidade tá galera de transmissão de vídeo aqui ó então tô mostrando aqui no rio cajati olha aqui top eu tô atrás de um monte de obstáculos para vocês terem uma ideia e eu não fui mandei obstáculo e o sinal ali tá legal eu tô com 16 satélites 49 por cento de bateria ó e vamos que vamos e a medida que tá em método por segundo devem colocar em quilômetros por hora acabei colocando deixando em e aí vou personalizar o vídeo que eu era eu tô aqui em cima no morro aqui e aí ó torre da telefônica aí galera olha que top é fazer um entorno zinho dela ali olha que top olha só galera top em muito legal galera ontem eu fiz um voo à noite com o mavic mini a 1080 a 60 fps depois que eu fui lembrar que estava 60 fps estava escuro aí tive que fazer outro voo vou tentar colocar coloquei já para vocês assistirem aí no momento que vocês estão assistindo esse vídeo é só para vocês terem uma idéia do desempenho dele deixa eu baixar aqui só erguei aqui por conta da por conta da antena ali que ele não tem sensor aqui então o vento não jogar ele pra lá apesar que a gente fala de vento e tudo mas eu quero testar ele com vento ainda porque vou testar ele na praia ainda para vocês terem uma idéia para ver o desempenho dele galera porque a galera está perguntando muito isso aí então com essa imagem aí eu vou deixa eu tirar uma fotinho aqui para gravar um pouquinho aqui vai tirar uma fotinho desse jeito aqui ó vai sair a praça da bíblia lá a antena que eu falei para vocês da prefeitura ali do lado tirando as fotinhas aí e acho que é isso aí né galera galera então deixa aquele like comenta compartilha ativa as notificações vídeos para vocês não perder nenhum vídeo me sigam no instagram no facebook no twitter e vamos que vamos até o próximo vídeo galera valeu obrigado me sigam lá no instagram no facebook tem uma página também curtam lá e é isso aí valeu fui